O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco da cúpula do clima convocada pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos e as informações com a repórter Natália Frué. Oi Neila, boa tarde pra todo mundo. Pois então, o presidente Jair Bolsonaro foi o 18º líder mundial a discursar na cúpula do clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A gente já pode perceber nesse discurso do presidente Bolsonaro a mudança de tom em relação também às mudanças feitas no Itamaraty. Lembrando que o ministro Ernesto Araújo deixou o cargo e quem assumiu a função foi o diplomata Carlos Alberto França, que é bem próximo do presidente da República, mas que tem adotado já um tom mais conciliador. O presidente Bolsonaro, no discurso para os líderes mundiais, disse que o Brasil está sim comprometido com redução de desmatamento ilegal, da poluição do meio ambiente e a adoção de medidas que possam fazer com que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável. O presidente também se comprometeu em duplicar as fiscalizações em áreas onde hoje o Brasil enfrenta o desmatamento ilegal. O presidente prometeu isso a curto prazo, mas também pediu recursos internacionais para poder fazer essas ações de forma imediata. Fez um pedido de ajuda, então, aos líderes mundiais agora há pouco na cúpula do clima. Lembrando que esse encontro segue até amanhã com essa discussão sobre as metas para a redução da poluição ambiental, do desenvolvimento sustentável nos próximos anos. Estados Unidos e China apresentaram metas bem ambiciosas. A gente volta contigo, Neila. Obrigada, Natália. E essa é a notícia do dia no mundo, né? O encontro entre países na cúpula do clima. O que cada um de vocês pode fazer, o que cada um desses países pode fazer para controlar o clima e a emissão de gases poluentes. Você confere no site SPT News essas informações desse encontro, o que pode sair dele, como vai ser a participação do Brasil, como foi a participação do Brasil nesse encontro. Claro que já tem o pronunciamento do Bolsonaro, mas aqui tem uma matéria antes que explica tudo sobre a cúpula do clima e você entender que evento é esse, né? Olha aqui, convocado pelo presidente dos Estados Unidos, começa nessa quinta-feira com a presença de 41 países. Joe Biden assumiu esse compromisso de governo e está cumprindo agora. Então vai lá, lê tudo no SPT News, sua fonte segura de informação para você ficar por dentro.